mais outra boiada aqui viu pessoal essa é mansa de carro Galen? não arado ou só não pronta, mansa de carro e arado aí viu pessoal mais uma junta aqui, mansa de carro e arado aqui na feira de afogado aqui em afogado da engaseira lembra que a feira de afogado aqui acontece tudo sabe viu essa é mansa pronta aqui viu vamos mostrar logo a traseira desse aqui pra vocês verem vou arrudiar aqui pra gente aqui mansa de verdade viu pessoal olha aí mansa de carro e arado sem estresse pode chegar perto aqui, pode alisar, pode entrar de um lado e do outro aqui não tem estresse não olha a qualidade aí pessoal é canal no YouTube, Pedro Florença ô Galen, tá pedindo quanto? 8.500 8.500 aqui a pedida pessoal olha aí 8.500 aí viu olha aí pessoal 8.500 aqui viu olha a qualidade 8.500 viu pessoal a pedida aqui quer deixar o contato Galen? só na feira né valeu, obrigado 8.500 e essa aqui é a divã que a gente filmou aqui ó vou até mostrar mais uma vez pra vocês não sei se é 8.500 que a gente tá pedindo olha aí feição ali mais ou menos mais ou menos um porrada eu achei aqui isso aí cada um tá pedindo aqui 1.500 nesse garrote pessoal olha tá dando ali o senhorzinho ali ó a pedindo aí 1.500 1.500 aqui esse garrotinho olha aí pessoal tem essa junta de boi aqui ó mas não são mansos de carne não viu pessoal olha aí são mansos de carne não tô só encabrechada meio rapaz deixou aqui mas aí não não sabe o preço ele deixou só o contato do rapaz aqui olha aí ó olha a da linda viu pessoal mas não é mansos de carne não viu olha aí qualquer coisa você só entrar em contato aí pelo número aí ó 879-8838-8382 beleza é do amigo aí o William da da Sofé olha aí ó qualquer coisa você só entrar em contato aí 879-8838-8382 beleza você vai saber do preço aí rapaz aí se você interessa aí ó lembrando que não é mansos de carne não e aqui estão pessoal as pareinhas aqui do nosso amigo Fábio tem uma chuvadinha aqui é porque é encimentado mas aqui criou um buraco tem uma lama ali mesmo na entrada aí dá pra filmar aqui de fora pra vocês verem aqui ó olha ô Fábio e os preços dessas pareinhas aqui Fábio três seiscentos três novecentos três seiscentos três novecentos tem alguma mansos de carro passada alguma coisa assim essa aqui três seiscentos três seiscentos essa aqui é passada viu pessoal três mil e seiscentos três novecentos essa aqui ó olha vamos mais um dia mostrar os outros pra vocês verem mostrar logo a prateria delas lá essa aqui é quatro quatro mil e seiscentos quatro mil reais aqui ó essa aqui é quatro mil reais viu pessoal quatro mil reais e essa bezerrinha é tudo também não é faz mil e cem e a bezerrinha ali pessoal mil e cem reais aí ó mil e cem reais essa bezerra ali beleza que é o Bizei, que é o nosso amigo Fábio. Fábio, o contato? É 879-869-0156. Valeu, Fábio. Interessado é só ligar, viu?